Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esse é o momento do nosso encontro com Deus. Que a paz esteja na sua casa, no seu trabalho. No que depender de vocês, diz a palavra, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. O Padre Alessandro, sempre que está celebrando ou fazendo shows, faz um questionamento às pessoas. Quem tem a Bíblia em casa? Quem tem a palavra de Deus na cabeceira da sua cama? Quem tem o livro da vida aberto na estante da sala? Muitos levantam a mão. Mas quando o Padre pergunta, quem lê e medita esse livro? São muito poucos, pouquíssimos que respondem sim. Então eu te digo, quantos livros de cabeceira você lê? Você lê em tantos livros sobre a paz e continua vivendo sem paz. É porque você ainda não leu o verdadeiro livro da vida que te ensina a ter paz e que está tão perto de você. É a palavra de Deus, a luz que guia os seus passos. Mas Padre, a Bíblia é difícil de entender. Não, não é não. É só você ter o coração aberto para aceitar o que Deus vai falar com você, que muitas vezes te parecerá difícil. Muitas vezes você vai achar que a palavra que saiu nem é para você. É para outra pessoa, porque você não consegue admitir que precisa escutar aquela verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo diz para mim, para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos de nós não gostamos ou temos medo de escutar a verdade, porque a verdade nos libertará. Fará com que obrigatoriamente tomemos uma atitude. Hoje você pede a Jesus a paz? Precisa de paz? E Ele te responde na palavra que diz. É a minha paz que eu lhes dou. Não fiquem aflitos. Nem tenham medo. Disse e diz Jesus. Pela saúde e pela paz na sua família. Reze pedindo com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, neste momento, neste momento de oração, junto com o Padre, você vai pedir a proteção de Deus sobre a sua vida nesta sexta-feira. Senhor Jesus Cristo, derrame a sua bênção sobre todos estes teus filhos que nos acompanham agora. Que de hoje em diante nenhum mal atinja este teu filho e esta tua filha. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.